E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal de World of Kings E hoje eu vou trazer pra vocês aí, build de talentos para os rogues Então se você é um rogue, blade master, spell blade ou shadow dancer Está aqui galera, uma build de talentos para cada classe das rogues Beleza, então é só acompanhar o vídeo aí que você vai ver aí Builds top pra você aí tá colocando no seu personagem E ficar ainda mais top Beleza, se está aqui pela primeira vez aqui no canal e ainda não é inscrito Já se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o teu likezão pra fortalecer o vídeo, beleza? Então sem mais delongas, vamos para as builds Então galera, já estamos aqui na página de talentos para você que é shadow dancer, beleza? Então eu vou começar por shadow dancer, você que é shadow dancer Essa daqui é a sua build de talentos que eu indico pra você Tranquilo? Então primeiro de tudo você vai estar botando 10 pontos em ataque, beleza? O segundo aqui que você vai estar botando, ele vai estar aumentando aí Os seus ataques tem 20% de aumento de sua velocidade de ataque em 6% para 10 segundos, beleza? Acumulando até 5 vezes Seu ataque também tem chance de infligir feridas profundas diminuindo a cura do alvo recebida em 20% por 10 segundos, beleza? Então você vai estar colocando 1 ponto aí Já na terceira opção aqui você vai estar botando 10 pontos em ataque speed Pra estar aumentando o seu ataque speed Já aqui na quarta opção Essa quarta opção aqui, a sua chance de acerto crítico é aumentada em 5% a cada 5 segundos Acumulando até 20 vezes Esse efeito é removido após você causar um dano crítico, beleza? Então você vai estar colocando aqui também 1 ponto Você vai botar 7 pontos em Cree Heart E vai botar 7 pontos em Cree Damage, beleza? Critical Damage e Critical Heart Pronto, pra ficar melhor pra você entender E por último aqui você vai estar botando aqui Nesse daqui, que ele é muito bom também Que você vai lidar com 5% de dano aumentado Para alvos inferiores de 20% de vida Então se o seu alvo tem 20% de vida Você vai dar 5% de dano a mais no seu oponente Então bota esse daí Agora vamos para a outra página de talentos Beleza? Que é aqui em Estratégia Então você vai estar botando aí 11 pontos aqui Em aumento de movimento Beleza? Que ele vai estar aumentando aqui A sua velocidade de movimento Já na segunda opção aqui Muito boa Muito boa, beleza? O Jofkin está falando aqui comigo no Facebook Então Já na segunda opção aqui Você vai estar removendo quaisquer efeitos de controle de multidão E tornando-se imune a efeitos de multidão Beleza? Então por um segundo Então esse efeito aqui é muito bom Porque quando alguém soltar um efeito de controle Ele vai estar removendo aí aqueles efeitos de controle Por um segundo Tranquilo pessoal? Já aqui na terceira opção Você vai estar botando imprecisão 10 pontos em precisão E por último Você vai estar botando aqui 2 pontos Beleza? Em Nesse daqui Que Ele é o seguinte As suas habilidades de movimento Ativo Aumenta a sua chance De acerto crítico Em 10% Por 3 segundos Beleza pessoal? Então são esses talentos aqui Que eu indico pra você Shadow Dance Essa daqui é a primeira página Que você vai distribuir E a segunda página Que você vai estar distribuindo Espero que você tenha entendido Agora a gente vai Pra Os talentos Pra Spell Blade Então pessoal Essa daqui é uma build Pra você Que é Spell Blade Beleza? Então essa build aqui É pra você Que é Spell Blade Tranquilo? Então vou estar aqui Falando Dos talentos Pra você Saber O que é que você Tá botando O que você Tá distribuindo Seus pontos Então vamos lá Primeiro você vai Distribuir 10 pontos Em ataque Beleza? Que é isso aqui Vai botar 10 pontos Em ataque Em segundo você vai Tá botando aqui É Um ponto aqui Nesse talento Que ele vai te dar Você Ele é o seguinte Você lhe dá Com 15% De dano aumentado Para alvos afetados Por qualquer Controle de multidão Então você vai dar 15% a mais de dano Naqueles alvos Que tiver com efeito De controle de multidão Beleza? Vai botar 10 pontos aí Em ataque Speed Beleza? Vai botar Um ponto aqui Nesse talento Aqui O que que esse talento Dá? Enquanto você Estiver em combate Sempre que sua Raiva Energia Humana Permanecer Acima de 90% Ou inferior A 25% Você vai Dar um dano Você vai ter Um dano Aumentado De 6% Por 6 segundos Beleza? Então esse É feito Desse talento Aqui Então bota Um nele Aí Você vai Estar botando Aí 10 pontos Em critical heart Beleza? 10 pontos Em critical heart E um ponto Aqui Nesse daqui Beleza? Que esse daqui Vai te dar Aí É Vai aumentar É Ele Aumenta 5% De dano Para alvos Para alvos Que tiver Com a vida Abaixo De 20% Beleza? Já na segunda Página Aqui De talentos Você vai Estar botando 10 pontos Aqui Em hit Heart Beleza? 10 pontos Aí Você vai Estar botando Aqui Um ponto Aqui Nesse daqui O que Que ele Faz? O que Que esse Aqui Faz? Ele Tem um efeito Muito top Ele remove Quaisquer Efeito De controle De multidão E torna Você imune Por um segundo Então é muito bom Esse talento Então bota um ponto Nele aí Aí você vai Botar 10 pontos Em precisão Beleza? 10 pontos Em precisão E por último Você vai Estar botando Um ponto Aqui Nesse último Aqui Que ele Vai estar Aumentando A sua Velocidade De movimento Em 15% Beleza? Quando você Causar Dodge Então pessoal Pra você Que é Spellblade Esse talento Aqui vai Te ajudar Muito Essa build De talento Aqui Dessas duas Páginas Beleza? Então pode Fazer Pode confiar Que é muito Bom Pra sua Classe Tranquilo Espero que Você tenha Gostado Dessa build Aí E que Tenha Gostado Dessa Dica Agora Nós Vamos Para build Para Blade Master Beleza? Então vamos Lá Agora Pessoal Vamos Aqui Para os Talentos Para Blade Master Então se Você É Blade Master Eu Te dou Essa Dica Aqui Essa build Aqui De talentos Pra você Beleza? Então Primeiro de tudo Você vai distribuir 10 pontos Aqui No talento De ataque Tranquilo O segundo Aqui Você vai estar Distribuindo Um ponto Aqui Nesse Daqui Que é O Vícios O que Que ele Faz? Os seus Ataques Tem 20% De chance De aumento De aumentar Sua velocidade De ataque Em 6% Para 10 segundos Acumulando Até 5 Vezes Seu ataque Também Tem chance De É Infligir Feridas Profundas Diminuindo A cura Do seu Alvo Recebida Em 20% Beleza Pessoal Então Bota Um ponto Nele Aí Ataque Speed Você vai Estar Botando 10 Pontos Em Ataque Speed Você Vai Estar Botando Um Ponto Aqui Nesse Aqui O Fosse Hales O Que Que Ele Faz Mano Esse Daqui É Muito Top Também O Fosse Hales O Que Ele Faz Enquanto Você Estiver Em Combate Sempre Que Sua Raiva Energia Humana Permanecer Acima De 90% Ou Então Abaixo De 25% O Seu Dano Será Aumentado Em 6% Por 6 Segundos Beleza Pessoal Então Bota Um Ponto Nele Aí Você Vai Botar 10 Ponto Aqui Em Critical Hat Beleza E Você Vai Estar Botando Por Último Aqui Nessa Primeira Página Um Ponto Nesse Daqui Beleza Que Esse Daqui É O Seguinte Ele Você Lidar Com 5% De Dano Aumentado Para Alvos Abaixo De Se Aumentado Em 5% Para Aquele Zamponente Que Está Com 20% De Vida Beleza Então Esse Daqui É A Primeira Página De Talento De Distribuição Para Você Tranquilo Então Agora Vamos Para A Segunda Página Lá Na Estratégia Beleza Então Você Vai Estar Botando Aqui 10 Pontos Aqui É Henrique Rater Beleza 10 Pontos Henrique Rater Você Vai Estar Botando Aqui Também Um Ponto Aqui O que Que Se Faz Ele Vai Estar Diminuindo A Duração De Controle Do Efeito De Controle De Grupo Em 10% Beleza Então Bota Um Ponto Nele Que É Muito Bom É Vai Reduzir O Tempo De Recarga Das Suas Skills Beleza Então Você Vai Estar Botando 10 Ponto Nele Aí Tranquilo Já Aqui Por Último Beleza Você Vai Estar Botando Nesse Aqui Que Ele É Muito Bom Para Você Também Beleza Então Por Último Você Vai Estar Botando É O Seu Último Ponto Nesse Daqui Beleza Que Ele Vai Estar Aumentando A Sua Velocidade De Movimento Em 45% Por 3 Segundos Beleza Pessoal Então São Esses Talentos Que Eu Indico Para Você Que É Blade Master Mano Beleza Então Eu Espero Que Você Tenha Gostado Dessa Build de Talento Aqui Que Eu Indiquei Para Você Tranquilo Então Então Estamos E E E aí Pessoal O Que Você Achou Dessas Builds De Talento Que Eu Fiz Para Os Rogues Você Gostou Da Build De Talento Para Shadow Dance Para Spell Blade Para Blade Master Se Você Gostou E Eu Te Ajudei De Alguma Forma Tirei Tuas Dúvidas Sobre Os Talentos Beleza Traduzindo Eles Em Português Para Você Entender Melhor Se Eu Te Ajudei De Alguma Forma Me Ajuda Também Se Inscreve Aqui No Meu Canal Ativa Notificações E Deixa Aquele Like Para Fortalecer Que Você Vai Estar Me Ajudando Bastante Muito Estamos Chegando A 3.000 Inscritos E Eu Sei Que A Gente Vai Chegar A 3.000 Inscritos Ainda Esse Mês Beleza Então Valeu Por Assistir O Víde Até Aqui Tamo Junto Até O Próximo Víde De O Jof Kings Fui Tchau